Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês comprinhas feitas no Dolarama e também uma comprinha feita no Walmart, ok? Então não sai daí, vem ver comigo. Ok, vou começar mostrando as comprinhas do Dolarama. Sempre que vou no Dolarama ou qualquer outro dólar, sempre encontro coisas interessantes para comprar, ok? E desta vez, olha só, uma fita com pelo, ok? Não sei em que eu vou usar, mas com certeza em artesanatos e paguei 4 dólares, ok? Olha, eu acho que tem bastante, pessoal, tem 3 metros, ok? Comprei lá também para enfeite, artesanatos, olha só, muito bonitinho e paguei 2 dólares. Achei lindo este enfeite. Comprei também, pessoal, comprei, deixa eu ver se ele tá aqui, comprei uma semana passada, semana retrasada, comprei da Sally Hansen, este top coat, pessoal, e é maravilhoso, seca rápido, deixa uma camada que parece que a unha tá de gel, ok? Adorei, adorei, quando encontrar novamente, vou comprar. E encontrei e comprei logo para guardar. Agora estou com 2, porque no Dolar chega e desaparece, quando eu for atrás já não encontro. Eu comprei um sabonete líquido no Dolar, perto aqui da nossa casa, onde a gente vai ao correio, super cheiroso, de macadâmia, uma coisa, até hoje não encontro em canto nenhum, mas agora é assim, quando eu gostar eu vou logo atrás. Foi 4 dólares. A Sally Hansen é uma marca excelente em esmalte. Comprei também esta cartelinha com folhinhas de papel vintage. Olha, tem cada um lindo. muito bonito. São 24 folhas e paguei R$ 1,25. Comprei lá também, pessoal, que achei muito interessante esta bandeja para colocar na banheira. aqui as casas todas tem banheira. E olha, a gente coloca de um lado ao outro da banheira, para colocar shampoo, sabonete, creme, etc. Ok? Olha. Bem interessante. Deixa eu fechar aqui. Foi 4 dólares. Comprei lá também esta peruca, que é esta que eu estou usando, pessoal. Pessoal, eu queria fazer este vídeo quando colocaste esta peruca para mostrar a vocês. É uma peruca de Halloween aqui, que está chegando, certo? No outubro. E tem uma infinidade de modelos. R$ 3,50. Achei muito interessante, pessoal. E não resisti. Comprei. Acho que ficou uma graça linda de morrer. R$ 3,50. Ok? Depois digam nos comentários como ficou esta cor de cabelo em Maria Cristina. Ok? E para finalizar as comprinhas, encontrei no Walmart uma promoção desta bota, pessoal. Lógico, para o inverno, para a neve, ok? Super confortável. Ela era de R$ 30,00. R$ 30,00 e teve três remarcações, pessoal. A primeira... Está aqui. A primeira, R$ 19,00, aqui embaixo. Depois, R$ 15,00. E depois, R$ 7,00. Que foi o preço dela, pessoal. R$ 7,00. Incrível. Olha, muito gostosa no pé. Parece que você está descalça. Incrível. Vou usar bastante aqui no inverno e na neve. Ok? Tudo, pessoal. Este foi o vídeo de hoje, de Maria Cristina, que adorou compartilhar com vocês. Adorei colocar a peruca para fazer o vídeo. Comentem sobre a peruca, ok? Se vocês gostaram, se acharam bonita esta cor. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye. Beijo. Beijo. Legenda Adriana Zanotto